Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gente, eu estou aqui em cima de um castelo que se chama Lo Castelo e a gente sobe por ali pelo elevador aqui em Nice e a gente sobe por ali para poder pegar a vista mais alta da cidade de Nice que está aqui essa vista aqui da cidade de Nice e aqui dá de ver toda a Nice e a praia ali, linda quando o sol está bem bonito aparecem as quatro cores do mar que são azul, verdeado verde esmeralda azul marinho e tudo mais e essa é a orla de Nice essa é a orla de Nice hoje está bem assim um pouco nublado um pouco sol mas está quente e aqui vem bastante pessoas para visitar aqui para fazer essa foto justamente dessa parte da cidade que é bem bonita e é isso já sabe se você gostou você vai clicar no like para mim beijo até o próximo vlog e é isso é isso porque é muito bom e é muito bom muito bom esmeralda e eu vou vamos para a gente e eu vou ceguei Obrigado.